Quando estudar? Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Leia Mais, Leia Muito e eu quero responder essa pergunta de acordo aqui com o professor Peer do livro Aprendendo Inteligência. Ontem eu fiz um vídeo respondendo a pergunta por que estudar e trazendo para a nossa realidade. Agora o professor Peer coloca um outro capítulo falando quando estudar. E aí também ele faz mais duas perguntas, como estudar e quanto estudar. Mas hoje respondendo a pergunta quando estudar, ou seja, tempo. Quando a gente fala quando a gente associa a tempo. Bom, o professor Peer ontem eu comentei no vídeo, ele traz aqui que a inteligência ela é aprendida. Você não herda a inteligência dos seus pais, não é hereditária. Você aprende a ser inteligente ao longo dos anos. E o nosso sistema educacional ele não corrobora para que isso aconteça com todos. Enfim, ele faz uma série de críticas com o nosso sistema de educação atual. Eu também tenho as minhas ressalvas aqui. E aqui nos quatro livros que o professor Peer fez, ele vai falar um pouquinho como você pode se tornar cada vez mais inteligente. Bom, quando estudar? Qual que é a ideia? Ele abre esse capítulo da seguinte forma. Você faz a escola normal, depois você entra no ensino médio, leva a pau, digamos, no vestibular, faz um cursinho, um, dois, três anos, quatro anos, entra no vestibular. Passa a faculdade inteira estudando para tirar nota, não estudando para aprender e nem estudando para ser mais inteligente. Chega no final da graduação e aí você precisa prestar um exame de qualificação. Você vai lá, presta o exame, leva a ferro de novo. E aí você faz um, dois, três, quatro anos de cursinho para entrar no exame de qualificação que você precisa pegar, enfim, seu certificado, enfim. Então, é um ciclo que o professor Peer mostra que o nosso sistema de educação hoje, ele não ajuda a criança, não ajuda o adolescente, não ajuda o adulto a ser mais inteligente. Qual que é a ideia? Bom, por que estudar? Primeiramente, por que estudar para você se tornar mais inteligente? Não para você tirar uma nota, para você passar no vestibular, isso vai ser uma consequência, isso não é a finalidade. E quando estudar? Bom, o professor Peer, ele já vai logo de cara que ele mostra que para estudar é necessário você estudar todo dia. Aí você fala, meu, estudar todo dia, como assim? Sábado e domingo também? Também sim, sábado e domingo também. Mas qual que é a ideia de você estudar todo dia? E aí ele já coloca aqui o lema que ele vai traçar pelo resto do livro aqui, que é estudar, ou seja, aula dada, aula estudada ainda hoje. Esse é o ponto. Você estudar pouco. Porque você estudando todo dia, não necessariamente você precisará estudar muitas matérias, bastante conteúdo. Não. Você estudando todo dia, você dilui isso ao longo dos meses, ao longo do ano. Então você estudando pouco, mas estudando todo dia, você cada vez mais vai se tornando mais inteligente. Por quê? Porque seu cérebro vai fixar. E a ideia é você estudar antes que se passa uma noite de sono. Por exemplo, se você estudar na parte da manhã, a ideia, se você era assistir a aula, lembrando que, só uma correção aqui, lembrando que assistir a aula e estudar são coisas diferentes. Mais uma vez, assistir a aula é uma coisa passiva. Estudar é uma coisa ativa. Você precisa de papel e caneta e rabiscar e escrever. Independente se você está estudando exatas, se você está estudando humanas, se você está estudando apenas um livro, tá certo? E ultimamente eu tenho feito isso, principalmente nesse livro, fazendo aqui algumas anotações, para fixar mesmo. Então se você assiste a aula de manhã, estuda à tarde. Assiste aula à tarde, estuda à noite. Assiste aula à noite, estuda antes de dormir. Procura estudar aí uns 30 minutos antes de dormir. Por quê? Porque quando você vai dormir, o seu cérebro fixa aquilo que você aprendeu. Então se você não estuda todo dia, a partir do momento que se passa uma noite de sono, Então aquela aula que você assistiu vai se perder. Então por isso que é importante você estudar todo dia. Porque o seu cérebro, aí ele explica os neurônios, a memória RAM. Ele faz uma associação com a memória RAM do computador e o HD do computador com o nosso cérebro. Com o córtex e com o sistema límbico. E ele explica bem detalhada essas informações que ajudam você a entender. Bom, é verdade. Eu preciso realmente estudar antes que se passe uma noite de sono. Então quando estudar, o que o professor Peer passa para a gente e nós colocamos aqui para a nossa realidade. É ler todo dia. Por isso que eu bato aqui na tecla no leia mais, leia muito. Que eu acho que sim, é possível. Assim como eu faço, é possível você ler diariamente. Você não precisa ler 115 páginas no dia. Tá certo? O ponto é você ler pouco, mas leia todo dia. E assim você consegue ir absorvendo bem o conteúdo. Porque se você ler pouco, ler todo dia, você vai manter uma constância. E cada noite de sono que você tiver, o seu cérebro vai assimilando as informações na medida que vai correndo os dias. Então, quando estudar? Respondendo aqui a pergunta, todos os dias. Estude pouco, mas estude todo dia. Aula dada, aula estudada ainda hoje. Então, vamos trazer para a nossa realidade aqui do canal de leitura? Leia todo dia, leia pouco, mas leia todo dia. Tá certo? Esse é o ponto que eu queria trazer aqui para você do professor Peer. Acredito que eu vou fazer essa série aqui. Ontem respondi por que estudar, hoje quando estudar. Vamos ver se eu consigo responder as próximas duas perguntas. Tá certo? Se fez sentido para você, deixe um comentário. Vamos junto nessa, transformar a sua leitura em hábito. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.